Dobrar a proteína antes de dormir, uma coisa que a galera erra muito, é esquecer que tem que dobrar a proteína antes de dormir. Você vai acordar às três da manhã? Só o Jay Cutler fazia isso. O único... Dobrar a última. Dobrar a última. Ou você vai acordar... Pelas horas, né? Você vai acordar às três da manhã? Deixa eu só explicar isso pra vocês, é uma adenda aqui da aula, espero que não atrapalhe, mas eu vou explicar isso pra vocês. Vamos lá, a gente tem um gráfico aqui. A letra é horrível. Eu aviso logo, antecipadamente. Então vamos supor que façam quatro refeições no dia. Tranquilo? Então a gente vem aqui. E vai entrar a última. Isso é um pouquinho errado. Então, refeição um, refeição dois, na verdade é aqui embaixo, mas eu tô contando o pico. E mais uma refeição aqui. Só que daqui, do final da última refeição, pra amanhã, tem esse gap até amanhã. Tem essa caída. Na hora do sono, ou você ganha, ou você perde, ou você não empata. Não tem outro caminho. Você vai possivelmente deixar de ganhar. Então o que a gente vai fazer pra compensar isso? Vamos supor que o indivíduo tenha que ingerir 40 gramas de proteína, e quando eu digo 40 gramas, eu tô dizendo que tá entrando, tá? Não tô dizendo o peso da balança. Então 40, 40, 40, chegou na última, 80. Só acrescenta? Só acrescenta. Porque você não vai acordar aqui. Não, entra a quarta. A quarta, eu tô contando só quatro. Tô contando só quatro. A última, vamos supor, você só acrescenta mais proteína. Pra justamente equilibrar essa perda que você vai ter na fase de sono. Então você não sustenta síntese proteica adequada o tempo inteiro. Sacou? Aí pode ser, eu prefiro comida. Se você joga whey, eu não sou o cara que, apesar de ser nutricionista, não sou dos defensores de whey, assim. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Por que que eu não gosto de whey? Qual que é a taxa de absorção de proteína líquida? 10 gramas por hora. Não tô contando perdas. Tô contando só a taxa de absorção. Tá bom? Então, você tomou um whey. 30 gramas, que tem ali 24 gramas de proteína. Se a gente não contar perdas, não contar nada, 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 em duas horas e meia, já era, bebê. Acabou a proteína. Duas horas e meia. 30 gramas. 24 gramas de proteína entrando ali. Qual que é a taxa de absorção de proteína? Real, né? Carne, ovo, frango. De 1 a 3 gramas por hora. Então, contando que você não perdesse nenhuma proteína na sua vida, pra que você tomasse no café da manhã 30 gramas, você demoraria basicamente o dia inteiro pra digerir aquilo. Mas só que quais são as perdas que a gente tem? E é por isso que tem que compensar. Intestino, 50%. Vral. Você mandou 40. 20. Só chegou no intestino. Nem entrou ainda não. Só chegou no intestino. Passou, primeira passagem. 40. Hiperaminose demia. É pra fazer outras coisas. É a glicose. Então, amor, você tá dizendo que eu consumi 40 pra chegar 4 gramas no meu músculo e fazer síntese proteica? Exatamente. Por isso que você dobra pra você não acordar 3 da manhã pra comer. Tem que garantir aquelas 4 horas lá. Então, com a taxa de absorção menor aqui, a gente garante a noite inteira. Eu não sou dos que defendem a suplementação líquida à noite. Pode ser um complemento. Ah, não consigo comer tudo. Tudo bem. Vou botar uma dozinha aí. Sacou? Não consigo comer tudo de caro pra ter um cheiro. Ah, pode ser. Aí, vamos trazer para a realidade da SOP. Não bota o whey. Não faça isso. Porque mulher com SOP, ela não tem hiperinsulinemia. O whey aumenta a glicose mais do que pão branco. Vral. Glicose, ela... lá em cima. Aí você tá botando o wheyzinho na mulher com SOP. Tá piorando a vida dela. Qualquer whey. Qualquer whey. Qualquer whey. Vai gerar hiperaminoacidemia. Isso vai gerar... A glicose, lá no final, vai quebrar esses aminoácidos. E a gente vai ter insulina. Vai gerar hiperaminoacidemia. Vai gerar hiperaminoacidemia. Obrigado.